A polícia divulgou novas imagens, nós já começamos a mostrar aqui, antes da entrevista com o delegado, do acidente na T-63. Hoje pela manhã, o médico e a mulher dele prestaram um depoimento. Eles estavam no carro aí, como você vê pelas imagens, no exato momento, atropelou quatro pessoas em duas motos no viaduto da T-63. Dois rapazes morreram e uma mulher ficou muito ferida. Eu quero ver a reportagem agora na tela do Cidade. O médico Rubens Mendonça Filho chegou à Delegacia de Crimes de Trânsito, acompanhado de advogados e também da esposa. Rubens não quis falar com a imprensa. Fala com a gente, como que aconteceu tudo? Sobe lá. O médico deve ser indiciado por duplo homicídio doloso com dólar eventual. Ele conduzia um veículo de luxo na avenida Temetres, quando bateu em três veículos, deixando dois mortos e uma mulher ferida. No caso, nós não teríamos tão somente um duplo homicídio culposo ao volante, mas sim um duplo homicídio doloso por dólar eventual, além das lesões corporais que foram sofridas pelos condutores de uma das motocicletas e do outro automóvel. O depoimento do casal durou cerca de quatro horas. Rubens foi ouvido por duas horas e a esposa dele, Gabriela, também por duas horas. Tanto o médico quanto a esposa mantiveram a versão de que foram fechados por outro veículo no dia do acidente. Ele mesmo admite que já estaria acima do limite da velocidade desde o início do viaduto e que a velocidade teria sido aumentada quando ele foi fechado. Na saída da delegacia, Rubens e Gabriela permaneceram em silêncio na frente das câmeras. Até agora, a polícia já ouviu 12 testemunhas, além do casal. O advogado de defesa que acompanhou o depoimento disse que o médico estava acima da velocidade permitida, mas que ele teria confundido o pedal de freio com o acelerador. O carro fechou ele, ele perdeu o controle. Na tentativa de frear o carro, ele freou. Ele usou a palavra que ele bugou. Ele fez a confusão ali nos pedais, então em vez de frear, ele acabou acelerando e não conseguiu mais controlar o carro. Rubens dirigia esse veículo de luxo avaliado em meio milhão de reais. No dia 20 de abril, quando provocou o acidente na avenida Temea 3. A esposa dele seguia como passageira. Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que o carro do médico aparece na contramão e atinge primeiro a moto, onde seguiam o motociclista de aplicativo, Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e o passageiro, David Antunes Galvão, de 21 anos. Eles morreram na hora. Depois, o carro ainda bateu em outro veículo, em mais uma moto, conduzida por Vanderline. Ela teve fratura no joelho, passou por duas cirurgias e agora, em casa, tenta se recuperar dos traumas e também das sequelas. Eu quero justiça, porque tudo que acontece no trânsito fica em vão. E dessa vez, não só dessa vez, são várias vezes, é um estrondonso que eles fazem, um estrago tão grande que fica em vão. Só que dessa vez, a gente não vai deixar ficar em vão. Desde o início das investigações, que a polícia tenta, junto à empresa montadora do veículo, no caso, a Volvo, que ela contribuísse com informações sobre o funcionamento do carro, o que não aconteceu. Mesmo assim, o delegado disse que isso não vai atrapalhar a conclusão do inquérito. Por tudo que nós já vimos até o momento, nas imagens que foram divulgadas por meio da imprensa e até as imagens que nós temos dentro dos autos, apontam que dificilmente essa conclusão vai ser alterada por conta do resultado das perícias. A gente acredita que a perícia vai até reforçar esse nosso convencimento preliminar.